Nesse vídeo vamos conferir os spoilers da próxima semana, talvez futuros spoilers de eventos importados do servidor chinês para o global, como vocês já podem ver no primeiro banner desse vídeo também. E vamos falar sobre o evento do Yato, porque será que eles vão mudar o evento do Yato para o servidor global? Porque não foi anunciado o evento do Yato nos spoilers. Primeiramente teremos a aura do submundo, aquele evento onde a gente gasta 5 diamantes para poder dropar alguns baús de cosmo, que fica aí concorrendo com o atar e dependendo dos set que eles escolherem para colocar no baú, pode ser mais interessante para você importar o seu drop aqui para essa aura do submundo, beleza? Teremos também a bênção do renascimento, onde nós poderemos ter mais oportunidade de fazer nossos cosmos do sonho, que dependendo do altar fica difícil sobreviver também. E também teremos o Expecção do Santuário e é aqui que eu gostaria de bater um papo com vocês. Porque o nosso amigo Yato, ele veio num evento bem diferente e que não foi anunciado. Eu postei num vídeo bem antigo aqui no canal, bem antigo não, de alguns meses atrás, quando foi lançado aqui o Yato, beleza? E ele veio num evento tipo o PVP Meli, que tinha lá o Kiki Dragão, saca? Que você vai lá e elimina o inimigo e aí vai dropando os baús. É, de acordo com os vazamentos, nós vamos ter esses três eventos aqui. E nenhum é um evento de um nome inédito, onde apresenta-se esse evento do Yato. E por isso eu acho que pode acontecer do Yato, ele aparecer neste evento, só que é estranho, porque todos os classe A têm evento. E os do Hiha, veio como evento, o Verônica, veio como evento, né? Que você tinha um modo história lá, pra duelar. O Yato, ele é um classe A, então ele vem também no servidor chinês como evento. Porém, os classe B, igual é o tema, veio já na Inspecção do Santuário. Ele pode sim aparecer na Inspecção do Santuário e ele ser incluso lá no baú do Giganto, do Valentine e tal. Pode acontecer, mas eu acho que talvez possa vir o evento do Yato como evento não spoilado, um evento bônus aí pra gente. Mas por não ter informações, a galera não ter encontrado informações do evento do Yato, pode acontecer dele aparecer aí no nosso game na próxima quarta-feira na Inspecção do Santuário. E pra piorar, sempre tem uma notícia ruim, é talvez ele nem apareça, né? Pra galera que quer uma parte daí mais fortinha, talvez ele não apareça e que lá, se eu não me engano, é feriado lá na China. Então eles devem nem ter percebido isso, que inclusive as pedras oniscientes, né galera? Até hoje, nós não recebemos a pedra e os oniscientes, eu não sei o que que a GT vai fazer quando eles voltarem a trabalhar, talvez na segunda-feira se vão mandar as pedras oniscientes pra gente, às 10 lá pra trocar rapidinho, ou eles vão estender o evento da exclamação de Sapuri CR, porque, né, vai tá acabando os dias da exclamação do CR de Sapuri, ou da exclamação de Atena, né, que vai acabar aí o pedra da onipotência lá. Eu não sei o que que eles vão fazer, vocês vão estender mais uma vez, só que qual que é o lance? Semana que vem não está previsto a atualização, talvez vocês podem mandar aí uma pequena atualização aí pra gente, deixar as coisas pelos coca, toma aí as suas 10 pedras e vida segue, vamos ver o que que a GT vai decidir quanto a esta infortúnio que aconteceu nessa última atualização, que não me surpreende, que essa pedra oniscientes, eu acho que eles tem um ódio de mandar pra gente gratuitamente todo mês. E além disso, o banner vai ser da nossa deusa Sasha, né? Uma personagem aí muito OP, uma das melhores parceiras para a pasta aí, então quem pegou a pasta, sobrou algum recurso, vai ter também a oportunidade de pegar a Sasha, quem não tiver, só que tem que tomar cuidado, né? Temos aí o gatinho da fortuna nos últimos dias da nossa Sasha, então fica ligado, a Sasha vai chegar dia 28, mas o gato da fortuna chegará 6 dias depois, né? Então, pra quem está aí gastando as gemas ainda nas 40 diárias da pasta, toma cuidado. Vamos falar agora dos eventos do servidor chinês. Temos aquele ali, da comidinha, temos esse daqui, do barquinho, e temos um banner, olha só, todos os divinos com porcentagem de UP. Eu achei esse banner pra começar. Bonito, né, cara? Olha só, é só personagem estiloso, é só as armaduras mais top aqui pra maioria dos players, né? Que curta aí também as armaduras. O legal é que tem o Afrodite divino, então quem não teve a oportunidade de pegar aí o Afrodite divino, caso esse banner seja importado em algum momento, esses banners temáticos aí para o servidor global, aqui a gente pode dropar qualquer fragmento dele à nossa escolha, quem precisar de fragmento pra CR também vai estar muito bom. Temos o Ior aqui, que normalmente ele só vem como evento também, isso aqui é bem legal. Então, pra servidores novos, esse banner vai ser bem legal. Temos o Shurid exclusivo, quem mais aqui que a gente tem? Temos o Ior exclusivo, o Ior exclusivo, e o Afrodite divino de exclusivo, e o Camus também, né? Se eu não me engano, o Camus não entrou na pool, tá de exclusivo, e vai estar com drop aumentado, ou seja, você vai dar tiro lá, poderá tanto sair algum dos divinos, como sair desses exclusivos também. Então é um banner bem legal. Vamos ver aqui. Eu não vou dar tiro, obviamente, por causa que... Né? Ah, você pode escolher, cara. É a lista de desejo dos divinos, cara. Agora que eu cliquei aqui, é a lista de desejo dos divinos. Você pode escolher qual divino você quer. Eu vou querer você e o Shura, que eu não tenho o Shura aqui também, né? Não, então eu vou escolher você. Ai, que zica. Você só pode trocar no máximo uma vez. Perdi o Afrodite divino. Perdi. Mas eu não vou dar tiro mesmo. O que eu quero esperar é o Cagarro. Vou dar tiro no Cagarro. Então vai vir um lista de desejo dos divinos. Muito top esse banner aqui. Obviamente é inferior à lista de desejo daquele que a gente pode escolher todos os personagens. Pode ter aí os SS, os SX, que aqui não tem. Mas é um banner legal de qualquer forma, né? Dá pra gente resgatar algum personagem aí que você não tenha, ou você pode esquipar. Sempre tem a opção de esquipar também e economizar geminhas. Vamos conhecer agora os novos eventos que temos aqui. É só pegar aqui as minhas geminhas para, né? Semana que vem a gente... Daqui do semana sempre dá tiro aí no Cagarro. Então aqui nada de mais, né? Outro evento que deve chegar é esse daqui também, né? Esse aqui não. Esse aqui é o Auro do Submundo. O evento do fim de temporada. Estamos na última semana. Semana que vem vai ser um outro evento aí também. Semana que vem tá um evento... Questão de eventos tá ok, né? Porque a Inspecção do Santuário dá boas recompensas. É, ranking da temporada dá boas recompensas. Então no geral tá ok. Então aquele evento que a gente pegou a skin da... Da Yuzuriha. Então, é o mesmo evento, tá galera? Aqui é gastar três vigor. Aqui é dar cinco gemas comum. É o mesmo evento, só que... Só que ao invés de dar uma skin, que inclusive o Ayori Divino veio nesse evento aqui também, Eles tão dando aqui dez fragmentos de Livro Azul. Obviamente, as recompensas aqui muitas vezes são diferentes do servidor global. É, eu acho que a Yuzuriha... Nem sei qual evento que a Yuzuriha veio aqui. Mas é pra vocês conhecerem, caso anuncie aí um evento de nome novo, Pode ser esse daqui, o Alone. Andando com o Seiya e o Shiryu. E o Kiki, né? Bem alternativo aí. Outro evento que nós temos aqui no servidor chinês, Vocês viram da comidinha? Aqui é a Aura do Submundo, beleza? É esse daqui. Você vai fazer algumas missões, Vai pegar algumas comidinhas aí. Tô lotado aqui de recurso. E cada comidinha que você fizer, Você vai ganhar alguma recompensa também. Então temos três aqui. Vou ver se eu consigo fazer um de cada, Pra gente conferir as recompensas. Até que dá pra fazer mais de um aqui. Mas enfim. E aqui tem umas missões extras também. Nada demais, né? Do servidor chinês. Vamos conferir o que eles estão dando. Obviamente esse daqui é aqueles itens que a gente recebe De recompensas bem aleatório, né? Igual esse daqui que eu nem sequer abri o... Nossa, olha como que tá meu histórico. Então o primeiro bolinho aqui. Vamos abrir um pra saber o que vem. Veio vontade de estelar. É, vontade de estelar. O outro vai vir o quê? Poeira. É, ouro e cálculo. Veio ouro e cálculo. E aqui vai ser... Gema avançada. Ah, já gostei. E gema comum. Então aqui já é aleatório, né? Os outros podem ser aleatórios. Pode ter mais de algum do up rate lá. Mas a sorte aqui não foi tão favorável assim. E se vocês não viram ainda o vídeo do Yata aqui do canal, Já tenho jogando com ele aqui no servidor chinês. Vou deixar nos carros também. E essas foram as novidades de hoje. Os spoilers para semana que vem. E talvez os futuros spoilers, né? De futuras atualizações que poderão ser importadas do chinês para o global. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Bom final de semana para todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho